Olá, seja muito bem-vindo ao Boletim de Verão, direto do litoral norte, aqui do Rio Grande do Sul Hoje é terça-feira, dia 26 de dezembro de 2023 Estamos agora adentrando a praia, aqui de Arroio do Sal, a temperatura de 21 graus Estou na ponte, aqui na área central mesmo de Arroio do Sal, para verificar como estão as condições e os veranistas, nesse pós-natal, onde informações da Brigada Militar, desde o início da operação no verão, teve o salvamento de 70 banhistas, um aumento de 7%, isso mesmo, 7%, 7 vezes comparado ao ano de 2022 Agora estamos adentrando aqui na areia, de uma boa quantidade de veranistas, estão aqui na praia, se banhando O mar é bom, aqui a gente depois vai mostrar imagens, o mar está limpo, clarinho A gente está aproveitando agora, muitos, nesse período de recesso, nesse período de férias E sempre tem que ter aquele cuidado, ficar na beira do mar, não tão longe, pois sabemos que o recuxo é forte Então, tem que ter esse cuidado, vou ver se eu consigo mostrar imagens aqui, já vou mostrando algumas imagens Muita ventania, o tempo é muito bom, mas como dá para perceber, né, é forte a ventania E a bandeira do salva-vidas, do guarda-vidas, né, é vermelha, vermelha Esses dias eu havia mostrado que a bandeira estava amarela, mas hoje é vermelha Então tem que ter um cuidado muito mais redobrado e realmente tem que ficar bem na beira da praia Uma questão de segurança mesmo Como eu havia relatado antes, pra vocês verem, a ventania está forte mesmo, forte mesmo Aqui na praia, capaz até do chapéu voar Mas como eu havia relatado no início desse boletim Conforme informações da Brigada Militar, desde o início dessa operação, verão 2024 70 banhistas foram resgatados, 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 pelo guarda-vidas Então, um aumento de 7 vezes, o número é grande, comparado a 2022 Então, tem um cuidado com essa situação A bandeira, no momento, está vermelha Aqui, vou mostrando um pouco da bandeira vermelha No litoral norte, aqui em Arroio do Sal Conforme informações do governo do estado Pode vir para o banho O banho está liberado Em todos os litorais, logicamente De 90 praias e balneários São fiscalizados 81 estão próprios para banho Os demais, normalmente, são ali do litoral sul Então, mas aqui na região norte Está tudo ok Para o banho Então, além dessa informação do banho próprio Principalmente aqui do litoral norte Também dessa informação 70 banhistas foram resgatados Pelo guarda-vidas Aqui estou mostrando um pouco do mar Pelo mar clarinho Clarinho E está forte também, a gente vê aqui Um pouco do mar Estou mudando essas imagens para ficar clara É que na segunda-feira É que na segunda-feira Na terça-feira, agora o pós-natal No horário da manhã É o melhor período para o retorno A Serra Gaúcha A estimativa da brigada do comando Da rodoviária Da brigada militar Era a passagem na roda do sol De 58 mil veículos Onde o pior período era ali na Na sexta-feira de noite E sábado de manhã Para vir ao litoral Contudo Eu retorno O melhor período Era Agora, é para agora Na manhã de terça-feira O pior período era Para o retorno Na segunda-feira Tarde e noite E o melhor período será A partir de agora Mais tranquilo E o tempo também é bom Esse vento, podemos ver Acaba amenizando O forte calor A temperatura no momento É de 21 graus A expectativa É que vai chegar Até 26 graus A temperatura Aqui no litoral norte Além disso Ontem A chuva foi muito forte No período da tarde Ainda mais Ali na reta final do dia Por volta das 5 horas Por volta das 5 horas Teve uma forte chuva Mas durou Outro de uma hora Depois dando tudo certo Não causando Tantos prejuízos Então essas são algumas informações Aqui no litoral E sempre Aqueles cuidados Ao viajar Tenham cuidado Extremo No trânsito Use cinto de segurança O condutor E também Os passageiros Então Cuidado redobrado Ainda mais Nesse período de festas Vão ter um pouco mais De atenção E o cuidado No trânsito Combinado Então Lembrando Que a operação Golfinho Também Foi lançado No último dia 23 Aqui em Arrui do Sol Por volta Das 10 horas Da manhã Já havia sido lançado Oficialmente Em Capão da Canoa E Cidreira Aqui pela região Norte Do litoral E na região Sul Em Rio Grande Pelotas E também São Lourenço Do Sul Isto na Quinta-feira Então Uma operação Golfinho Bem importante Isso Onde Vai ter também Esse aumento De efetivo Da Brigada Militar Somando Mais de Mil e cem Brigadianos Soldados Então Essas são Algumas informações O período Também De mais Movimentos Nas estradas Como relatei No trânsito Era Na sexta E no sábado Sexta E também No sábado E agora Para o retorno Nesta terça Feira É o período Mais tranquilo E caso Você Esteja No litoral Aproveite O tempo É muito Bom Agora Neste momento Apesar Apesar Da ventania Mas Não esqueça Também De usar A hidratação Também Não esqueça De usar De se hidratar Melhor dizendo Não esqueça De se hidratar E claro Usar Um protetor solar Agora sim Usar um protetor solar São algumas informações Do litoral Teve poucas ações Policiais Aqui no litoral Até o momento Divulgado Pela brigada militar Teve uma ação Recentemente Em Bé Mas Tudo está Tranquilo Por enquanto Então É um período Para descansar Para curtir Com a família Para Confraternizar E estão Mostrando imagens Aqui Como O litoral Está bonito A praia Própria Para banho Mas Sempre Tendo cuidado O resto Pois a bandeira Está vermelha Então Tem que ter um cuidado Ficar mais na beirada Da praia Aqui então Estou mostrando Imagens Da praia Aqui Em Arroio do Sal Mas Sabemos Outros locais Muito bons Para ir Para ser Contidos Capão da Canoa Doação Entramandaí Torres Isto mais Aqui na região Norte Como também Tem a região Sul Aproveitem Essa é a palavra Crávia Aproveitar E curtir Eu estava aqui Olhando agora Banhistas As jornalistas Em menor quantidade Durante a semana Agora Após esse Feriado De ter Essa mini Feras Desde sábado Domingo E segunda Feira No fim de semana Havia Bem mais banhistas Mas agora Acaba diminuindo Mas para a retomada Agora na próxima Sexta-feira Ali Mas principalmente No sábado Domingo E na segunda Quando já é citado De ano novo Então são Algumas informações Do litoral Esse boletim especial Pós-natal Esse período de natal Então Fazendo um precomite Para as pessoas Aproveitarem Aproveitem bastante Aqui Os quiosques Já estão Na beira do mar Com a venda De água de coco Também violinha Pastel frito E assado Batada frita A ponta Encheada Uma delícia Mesmo Então informações Aqui Do litoral Aquela dica Aproveitem E não se esqueçam Da Principalmente Da hidratação E também De usar Protetor Solar Até o próximo Boletim Com informações Aqui do litoral Jornalista Ivan Esgaraboto Mas a gente não pode Esquecer Também De Retomar Aquela Imagem Da praia Do mar Do mar Então vamos Daqui a pouco Mostrar Imagens Do mar Aqui pra gente Encerrar Esse boletim Especial Aqui com As imagens Do mar E claro Com todas as informações Aqui do litoral A qualquer momento Com mais notícias Repórter O jornalista Ivan Esgaraboto